Gente, é o seguinte, tô no Rio de Janeiro, na Casa da Lô, eu aceitei participar do desafio do Route 6, só que eu não sei nada disso. Ele nunca assistiu a série, não sabe nem do que se trata e ele aceitou jogar o jogo na vida real e ele não sabe de nada. Então, mas é porque eu sabia que você tinha aceitado e eu achei que era mais tranquilo, entendeu? Eu não sabia que era algo tão sério. Não, é de verdade. Meu, ela começou a me explicar, a gente fez um vídeo no canal dela onde eu tava aceitando participar, aí eu recebi esse cartão. Olha isso aqui. Eu recebi algumas mensagens também, ó, tá aqui no meu WhatsApp as mensagens. Ele aceitou participar. Eu vou colocar um print da conversa só pra vocês entenderem. Deu identificação, tudo? Tudo, 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 ó. Oi, aí me pediu a senha, eu mandei a senha, tudo certinho. Conversei literalmente com o cara, com a mulher, não sei. Sei que o número é esse aqui e o que eu pensei a gente fazer hoje. Olha, olha, 2h30 da manhã. Sabe qual é o ruim? É que ele não assistiu, ele não sabe. Vai, me fala os jogos que tem no Ramos 6. Ó, eu sei que tem um jogo da bolinha de gude, porque você me disse. Sim. E tal, e a gente fez o treinamento e tal, e eu sou bom. É, ele é bem melhor que eu, na verdade. Tem o do biscoito. Aham. Certo? O do biscoito eu nunca treinei, então tipo assim, quando eu for participar do jogo, eu não sei o que eu vou fazer porque eu nunca treinei. Vai ser a primeira vez. É, primeira vez. Meu, mas eu nunca treinei. E quais os outros jogos que tem? Tá. Aí tem o da batatinha frita. É, que é o que todo mundo conhece. Esse é o mais óbvio, eu já até fiz um vídeo aqui no canal. Então eu sei como é só andar e tal e... É isso. E tem o do vidro. O do vidro eu não faço. Tem o da Lula. Hã? Uhum. E você não sabe esses? Eu não sei esses não. E tem também o que você tem, tipo, é de traição, sabe? Não. E todo mundo tenta acabar com outro. Não sei. É, e você aceitou. Você tem que assistir a série. Tem mais de sete jogos? Seis? Tem... Tem muitos jogos. Pede pra galera comentar aí embaixo. Gente, comenta aí os jogos que tem, explicando cada jogo, pra ajudar o João. Porque ele não sabe de nada, ele tá perdido. Eu não sei de nada e eu ainda quero fazer uma coisa meio errada, assim. Não sei o quão errado é. É, mas eu também fiquei curiosa. Conta pra ele. Agora, é duas e quarenta da manhã, a gente tem o número e eu resolvi ligar. Tipo assim, vamos ligar. Só pra ver no que vai dar, né? Tipo, na mensagem, eles viram que o cara falou, o cara, a mulher, não sei, né? Mas falou que ia desativar o número. Mas será que ele desativou? Meu, vamos ligar e vamos tentar entender o que aconteceu. Só pra ver, né? Ó, a gente pode ligar no normal e a gente liga no WhatsApp também. Boa. Entendeu? É isso. Se der alguma coisa errada, também vai dar ruim. A gente corre, a gente se esconde, a gente desliga o celular, a gente faz alguma coisa. Porque você sabe que os caras que trabalham no round 6, é tipo um trabalho aquilo, né? Já viram aqui em casa também. Então eles sabem o endereço. Eu não quero ligar mais, não. Eu não quero ligar mais, não. Não, agora você deu a ideia e eles já estão esperando, né? Pra você ligar pra eles. Tá com o telefone, né? Tô. Eu já estiver querendo ficar. Tá, eu tô com medo agora. Não, vai dar tranquilo. Vai dar tranquilo. Se eles, tipo, rastrearem no seu telefone e virem aqui, tipo, numa... Então, mas se eles quiserem rastrear o meu telefone, eles já irão rastrear porque eles já tem o meu número, entendeu? Então não faz sentido. Não, porque... É. Faz sentido sim. Não, vamos ligar. O problema é eu ligar e eles acharem que a gente tá zoando ele, sei lá, qualquer coisa do tipo. E virem aqui, tipo, dar troco, né? Entendeu? Tipo, mano, olha esse moleque aqui debochado, zoando, sei lá. Ai, eu não tô achando... É melhor não, é melhor não, é melhor não. Calma, calma, calma. Melhor não, João. Vai que dá ruim. Eu vou ligar rapidinho e a gente paga. Já tá chamando. Eu desliguei, fiquei nervoso. Foi um latido? Não, não sei. Quer ver lá a câmera? Vamos ver lá se tem um... Foi um latido, foi um cachorro. Tem certeza? Não. Ai. Meuito. Ok. Mas só que tem uns pontos cegos, né? Literalmente não tem ninguém. É verdade, tem pontos cegos essa câmera. Tipo, aqui, aqui, embaixo, a gente não dá pra ver se tem alguém. E pode ter alguém, na verdade. Não, foi uma unidade. Não, eu tô... Você ligou por onde? Eu liguei pelo WhatsApp. Liga... O que foi isso? Foi de onde? Não foi você, não. Não, não erra, eu tava aqui. Fala da frente, né? Embaixo desse cara. Mas não tem nada aqui, João. Mas eu não vi. Mas eu não mostro esse carro, vamos ver se eles verem atrás da gente, cara. Olha o cachorro latindo. Eu vi um bar... Será que não veio a gente da frente? Será que tá frente da velha? Será que o cachorro tá latindo per... É, é da mesma coisa. Mas não tem como ter alguém lá na frente. Eu acabei de ligar, não faz sentido nenhum. Tipo, eu acabei de ligar. Mas você sabe que, tipo assim, parece que eles têm tipo um ponte aqui, né? No condomínio. E aí eles estão perto e você tá ligando e os caras vão vir aqui. Calma, ó. Faz o quê? Dois minutos? Não é possível. E se eles quiserem entrar aqui e já recrutar a gente pro jogo? E aí fica só a gente lá. A gente é obrigado aí. É. Aceitou, né? Não tem mais pra... Eu vou ligar de novo. Eu vou ligar de novo. Se eu não barulho de... É, eu tô falando ali. Fiquei lá na frente. Ah... Não, não, não. Mas, por sério, eu tô nervoso agora. E toda vez que faz barulho de cachorro latindo. Tá ouvindo, né? Eu vou ligar e vou deixar tocar só uma vez. Tá, vai. Só uma vez. E se eu ligar em vídeo? Quer tentar? E vou deixar tocar... Mas se ele retornar? Eu vou ligar só uma vez em vídeo e vou cancelar. Vai ser rápido. Vai, 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 vai. Tá ligando. Vou cancelar, vou cancelar, vou cancelar. Vai, vai, vai. Cancela, cancela. Cancelei. Eles vão achar que a gente tá zoando eles, você sabe. Eles vão vir atrás da gente. Eles vão vir, porque eles acham que a gente... Ah, a gente não conseguiu nem... Peraí, mas eu vou ligar aí que você tem também, né, João? Meu, eu só queria... Peraí, você vai ficar no escuro? Eu só queria zoar. Tipo assim, eu não sei. Eu não sei o que eu tinha essa ideia. Eu não sei o que tem na cabeça dele. Ele quer zoar com um negócio sério. Eu não sei. E eu ainda aceitei. Não é que eu queria zoar. Tipo assim, eu vi que era de madrugada, aí eu falei, meu, vamos ligar nesse número. Eu nunca liguei. Entendeu? Eu recebi só as mensagens. Parece que tá aqui dentro de casa. Então, mas eu ouvi no portão. O cachorro tava latindo pro portão. E a mãe foi pra lá. Vou te falar. O que foi? Não me deixo sozinho aqui. O que foi? Eu vou vir lá no fundo. Lá? O que é que ela vê? Não sei. Tem alguma coisa lá no fundo? Tem cachorro? Não, nada. Nada? Não, era pra ele tá fazendo barulho nenhum, Caio. Tá muito tarde. Quem vai tá aguardando essa hora? Calma. Não tem nada aqui atrás. Gente, olha isso. Nós tomamos um susto com a cutícula. Nada, nada, nada. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu não sei se eles também estão recrutando pessoas de outros lugares. Então, se você recebeu um desses na sua casa, comenta aqui também. Conta pra gente. Se você também recebeu. Isso aqui. Se fosse vocês, eu não aceitaria. Eu tava pensando, toda vez que eles aparecem, eles vêm por aqui ou lá pela frente. E aí eu tô vendo aqui agora como um lugar baixo. E se eles pulam pra entrar aqui? Eu vou te falar uma coisa agora. O que? Eu vi tipo um vulto lá atrás. Tá brincando, né? Não sei. De onde, de onde, de onde, de onde? Tipo, passando ali. Eu não sei se foi impressão minha, tipo, de eu virei rápido, sabe? Quando você vira rápido e aparece e vê alguma coisa. Ou se realmente... É. O humor é muito baixo. Não... O que? Você não viu o negócio? Do que? Você não viu nada passando? Fala sério. Tu viu? Eu não tô ficando louca, né? Você viu também? Eu vim, né? Claro. Tá, então, então, não é vulto. Olha, deixa eu te falar um negócio. Não sei se é porque eu tô sem óculos, mas já tá meio embaçado. Tá vendo também? Será que tá com a meia bina aqui? Tá, tá um tempo meio ruim. Mas já tá um tempo. Ui! Ô, você viu que balançou o portão? Balançou tudo, né? Foi um... Você quer ir lá? Você tá indo lá onde tá louco? Quer ir lá o quê? Eu acho que é melhor... Certo. A gente tá ouvindo um monte de barulho. Você quer ir lá fazer o quê? O portão, quer que a gente segura? Vem, 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 relaxa. Confia, 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 confia. Calma aí, calma aí. Ai! Você abriu. Não fui eu, não fui eu. E agora? Fui eu que abri? Como que eu abri? Eu não fiz nada. Você apertou a linha. Eu apertei. Eu não apertei. Será que a pessoa tem um salão tão raiva? Calma. Vai querer ver? Calma, calma, calma. Olha isso. Não tem ninguém. Tem alguém? Mano, o pior é que tá acontecendo tipo coisa bizarra em todo contexto. Não é tipo alguém que veio aqui ou que tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo tipo várias coisas nada a ver. Não, sim. E não tem nada a ver com o que tá acontecendo. É. Porque é aquele bicho que tem aí, ó. Tipo assim, vulto que não tem nada a ver. Barulho na escada e não tinha ninguém embaixo da escada. E aqui fora, lá atrás... O portão... Só que na hora do portão não pegou na câmera. Mas eu vi o portão cheio tremer tudo. Tipo, balançou a garagem, velho. E tudo isso depois que você ligou, você reparou? Eu vou olhar meu celular. Eu tô pensando em... Sei lá. Ligar de novo. Não acho melhor não. E a gente fica quieto. Não, acho melhor não. Ou ligar. Porque em nenhum momento a gente ligou e eles atenderam. Só chamou, entendeu? Sim. Tipo, de ligar e a gente falar. Que que é isso? Ai, meu Deus, não sei o que fazer. Calma, olha só. Porque a gente aceitou o jogo e não tem o que fazer. Real. Então, deixa eu te explicar. A gente aceitou o jogo. E aí ele falou que ia desativar. E era pra gente esperar mais informações. Se a gente ficar perturbando ele, pode ser que ele fique... O que é isso, João? É o mesmo número. É o mesmo número. Calma. Você quer atender? Vai, atende. Vê se ele falou alguma coisa. Atende, atende. Coloca no meu balão. Vai, 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 vai. Tá ouvindo? Fala alguma coisa. Oi. Quem é? Alô? Oi. Oi. Tá estranho. Tá estranho isso. Desliga, então. Desliga, desliga. Foi estranho isso, cara. Tava muito silencioso. E tava só uma respiração de porra. O que que tá acontecendo aqui? Será que não é melhor a gente subir? Deixa eu te falar. Depois que você aceitou isso aqui, você sabe que agora é isso que vai acontecer com você, né? Então, mas o problema é que eu tô pirraçando, sabe? Tipo assim, ligando. Esse que é o problema. Eu nunca fiz isso, não é? Eu nunca tive essa ideia. Então, mas não era uma ideia, tipo assim, pra gente ficar com medo. Era pra fazer um vídeo de zoeira, sabe? Tipo, ah, é de madrugada, vamos ligar. Eu achei que ninguém ia atender, que nada ia acontecer e do lado aconteceu um monte de coisa. Esse que é o problema. Tá bom. E tipo, e agora? A gente vai fazer o quê? Já deve ser três horas da manhã e a gente tá aqui. Tipo, faz o quê agora? Eu tô pensando em subir e dormir. Então vamos dancar, tipo... E fechar tudo e acabar. Pega as coisas. Por quê? Tá vendo que tem tipo uma fombrinha preta? Tipo de alguém parado. Será que dá pra ver isso? Eu não tô. Eu acho que pela câmera não vai dar pra ver. Mas é o pior que eu tô vendo. Mas eu juro que tem. Vambora, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Pega as coisas, vamos entrar. Gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Porque, meu, é muito tarde. Pra eu ficar passando esse tipo de coisa. Eu não vou conseguir dormir, juro. Gente. Eu tô com muito medo, velho. Ó. Deixa o like. Se inscreve no canal. E pra você entender se... Não, e ajuda ele, tá? Comenta os jogos aqui embaixo. Comenta os jogos, porque eu não sei nada. E saiu um vídeo no canal da Lô, que é o seguinte. Que foi quando eu fui convidado, entendeu? Assiste o vídeo pra você entender esse vídeo aqui. E entender por que que tá acontecendo tudo isso. Tchau, gente. A gente vai subir agora.